Preview E a batida no seu coração É pra passar É pra lirar Contra a minha vida O cara que era todo pra direito Era um sol de bem feio E minha fumaça iria me arrepender Pode falar com essa percepção O cara que era todo pra direito O que era só hoje nem feio E minha fumaça iria me arrepender Pode falar com essa percepção